Diretamente de Jatai, apresentando a churrasqueira do Sr. Marcos. Essa é top, viu Sr. Marcos? Olha o churrasquinho que eu estou assando aqui, olha. Para mim e para minha esposa, tomando uma Heineken e ouvindo o sonzinho. Bruni Marrone, picanha, picanha, costelinha de porco, uma linguiçinha. Essa é top. Pode ter certeza que vai vender muito dessa, viu Sr. Marcos? Parabéns do senhor. Adorei a bichinha, viu? Show de bola.